Eu resolvi mudar o snorkel do Jota de novo. Antigamente eu tinha o filtro de ar no capô com o chapéuzinho de snorkel. Depois eu mudei, coloquei o snorkel convencional, aquele que vai subindo o quadro do para-brisa até o teto. E agora eu vou voltar de novo no capô. Então, vamos fazer a adaptação. Essa daqui é a carcaça do filtro de ar original. Primeira coisa, tirar essa boca daqui, porque a gente vai ter que virar ela um pouquinho para baixo. E essa daqui a gente vai ter que tirar, porque é onde vai ficar o chapéuzinho de snorkel. Já cortei as duas bocas. Essa daqui de cima, eu vou aproveitar ela aqui. Original, ela fica reta. Aqui quase que 90 graus com a boca de cima. Só que para colocar no capô, ela tem que ficar meio que na diagonal assim. Então, eu vou levar ele agora lá no Jota para ver a posição, que essa daqui tem que ficar. Para o chapéuzinho daqui ficar reto, ficar na horizontal, e esse daqui entrando para dentro do capô. O snorkel do temp é esse daqui, ó. Tradicional aqui. Sai aqui pelo capô, sobe no quadro do para-brisa e fica aqui. O filtro original, o filtro original, o filtro que eu vou usar, ele fica nessa parte daqui, ó. Agora tirar esse snorkel daqui, aproveitar o chapéuzinho, para instalar o outro. Já retirei o chapéuzinho do snorkel. Esse daqui era o tubo que ficava preso lá no quadro do para-brisa, né? E já vem aqui para cima da carcaça do filtro de ar. Aqui, essa daqui, eu só dei um pontinho nela aqui para a gente conferir a medida, se está certinho. Então, vamos pontear também o chapéuzinho aqui, para ver como que vai ficar. A gente coloca lá no jipe, para ver se está tudo certinho. Se estiver certo, é só terminar de soldar e dar o acabamento. O chapéuzinho já está soldado aqui na carcaça do filtro. Vamos dar um acabamento aqui na parte da solda. Vamos lá, vamos lá. Bom, o filtro está prontinho. borrachado, pintado de preto fosco, com o chapéu do snorkel. Agora, instalar lá. Primeiro passo, fazer a tubulação que vai vir aqui da turbina, aqui para o capô. Já tinha essa mangueira daqui que ficava presa daqui, para o filtro quando era aqui na posição da bateria. Vou aproveitar ela mesmo. Tinha um tubo aqui já soldado, emendado, fazendo uma curva para cá. E esse daqui emendando aqui para fora, para ligar no filtro. Essa chapa daqui, ela fica presa aqui. Já tem a furação aqui que eu já tinha feito para prender essas cintas aqui, que vai ficar aqui do outro lado do capô, para prender a carcaça do filtro. E essa daqui é um reforço, para não ferrar o capô aqui. Então, é importante fazer uma chapa mais grossa aqui, para fixação de tubula. Se inscreva no canal. 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 Já tive assim no tempo aqui na oficina. Já tive assim no tempo e depois eu fiz o snorke para cima, como vocês viram antes. Só que, para mim, a maior vantagem é a limpeza e verificação do filtro de ar. Quando ele está lá no cofre, você tem que desmontar muita coisa, tirar essa carcaça inteira para limpar o filtro. Aqui a borboletinha, saca, verifica ele e limpa. Mais um serviço feito aqui no tempo. E é isso aí. Já deixa um like para a gente, se inscreve aqui no canal, comenta aqui qual tipo de snorke que vocês preferem no Jeep. Tem aqueles de fibra, que vem na lateral também. Aqueles eu não gosto muito, porque para mim ele é muito largão. Então, tem os tubular, tem esses daqui com carcaça e o filtro para fora. E é isso. Até o próximo. Valeu!